Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e no vídeo de hoje eu vou fazer um box de uma peruca da Shein que eu ganhei. É uma peruca que foge um pouco do que eu normalmente uso, é uma peruca colorida. E aí antes de mostrar pra vocês fazer um box, eu vou fazer uma maquiagem aqui junto com vocês bem rapidinho, só pra usar a peruca, eu acho que faz diferença, sabe? Eu veio camuflando a olheira, eu passei uma base bem fraquinha, assim, só pra dar uma cobertura. E aí pra não ficar muito, né, tipo, demais, eu venho selando com pó compacto. Aí eu coloco, passo assim com o pincel que fica uma cobertura bem levinha. Depois que eu faço isso, eu venho aí com outro pó pra dar uma cobertura a mais. E aí eu venho selando algumas partes porque tá bem quente e isso que salva a maquiagem. Depois eu venho com a parte do blush e o blush é que salva porque eu não pretendo fazer contorno. Então, o que vai trazer a cor de volta pro rosto vai ser o blush. Aí eu venho tirando o excesso, né, de maquiagem que vai pra boca e passo esse gloss. Mas eu senti falta de cor, então eu venho com o vermelho aí, que é esse batom que eu tenho da Ruby Rose, e faço como se fosse um lip tint só pra dar uma cor a mais porque eu tava muito pálida. Aí depois que eu faço isso, eu tava em dúvida se eu ia fazer uma maquiagem colorida, mas como a peruca da Shein já é uma peruca colorida, não cabe, né? Aí eu fui e venho com o delineado, que é o delineado que vai dar o chan aqui no olho. Eu tô usando uma técnica de palpebra caída e eu tô achando que os delineados estão ficando bem melhores do que quando eu fazia antes, sabe? Porque eu abri o olho e parecia que o delineado sumia. E agora tá ficando bem melhor. Tô pegando um jeito. O segredo de um delineado perfeito, gente, é fazer todos os dias. Compre um delineado e vai fazendo ele todo dia. Acordou, vai lá e faz o delineado. Uma hora você já tá fazendo ele sem nem perceber. Porque o seu cérebro vai criando técnicas para essa, sabe? Aí depois eu venho com um rímel só pra dar um destaque a mais nos meus cílios, que eles sempre ficam muito esbranquiçados e não fica legal. Eu passo um brilhinho ali na parte e agora sim a gente vai pra parte do unbox. A gente vem aí abrindo, né? No caso eu, a gente é nóis, né? Tipo, eu fazendo e vocês vendo. Aí eu venho abrindo a sacola e ela veio empacotada desse jeito aí, igual vocês estão vendo. Eu achei que ela era mais curta, confesso pra vocês, mas eu amei o comprimento que ela ficou. Eu só achei que ela era mais curta. Mas aí eu abri o pacote, ele vem bem embalado, ele vem nessa estrutura. E aí ele vem dentro desse saco e ele tipo salta, cai igual uma jaca pra fora. E aí ele vem assim, eu venho medindo o tamanho, porque eu realmente achei que ele era mais curto e não é. E ele é maravilhosa essa peruca. Ela é fosca e é a primeira peruca também curta que eu compro. Gente, esquenta bem menos, porque as perucas longas que eu tenho, nossa, esquenta muito. Essa aí é a telinha que ela vem, uma telinha beige. Eu já tenho a touca, né? Pra prender esse cabelo. E, gente, peruca longa ainda dá pra fazer uma gambiarra. Mas a peruca curta, ela fica mil vezes melhor quando ela é usada com a touca. Aqui, eu simplesmente vou colocar a touca e aí eu vou colocar o cabelo pra dentro dessa touca. Normalmente, quando eu vou fazer, tipo, agora eu tô narrando e eu tô usando a touca. Eu rodo o cabelo em toda a cabeça, sabe? E aí eu coloco a touca. Igual quando a gente fazia touca, fazia escova, usava touca. Não sei se você sabe, mas é. Porque eu acho que fica menos volumoso atrás. Fica mais repartido o cabelo por toda a cabeça. Eu gosto muito dessa touca que eu comprei também na Shein, porque ela aperta bastante, ela prende bastante o cabelo. Então, dá pra dar uma camuflada muito boa. Outra coisa que eu vou falar aqui pra vocês é que eu acabei cortando a franja. Vocês não vão ver aqui, né? Eu deixei ela de lado, mas aqui, agora, eu recebi ela hoje. Mas ela ficava entrando no meu olho por mais que eu deixava ela de lado, sabe? Então, eu vim simplesmente e cortei franjinha. E eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei, porque ficou muito bom. Ficou, sabe? Encaixou perfeitamente no meu rosto. E, inclusive, a foto de referência, né? Que me chamou a atenção dessa peruca, ela já estava usando como franjinha. Então, eu acho que foi isso que eu mais gostei. Aqui, eu tô arrumando. Já fazia um tempo que eu não usava a peruca com a touca. Então, eu tava tentando camuflar a touca aí. Mas depois, deu tudo certo. Aí, o que eu faço é ir ajustando ela. Eu não cortei o vídeo pra vocês verem o processo em off. Porque eu acho que faz diferença do que simplesmente vim com ela toda perfeitinha, toda bonitinha, sabe? Então, eu tentei colocar ela de um lado. Aí, não deu muito bom. Tentei deixar ela, assim, repartida no meio. Assim, eu já comecei a gostar mais. Aí, eu penteei. Ela veio soltando bastante cabelo. Como vocês podem ver, tudo isso aí é cabelo da peruca. Mas depois que eu penteei bastante, ela parou de cair. Então, eu não sei se esses cabelos eram cabelos que já estavam soltos nela, sabe? Ou se ela cai bastante. Ela parou de cair depois que eu pentei ela umas duas, três vezes. Aqui, como vocês podem ver, usar ela como frantinha ficava no meu olho. E aí, eu optei por deixar ela um pouco mais de lado. Aí, depois eu acabei cedendo e cortando ela mesmo. Aqui, como vocês podem ver, é como ela fica na parte de trás. Ela é mais curtinha. Eu adorei esse andulado que ela fica atrás. E ela é um charme. Eu nunca pintei o cabelo todo de colorido. E não é, normalmente, um tipo de peruca que eu uso. E eu achei que ficou lindo, gente. Colorido é muito legal. Vale super a pena. Eu achei que deu uma valorizada legal. Ele é esse tom aí que vocês estão vendo de rosa. Que é um rosa mais clarinho. Tipo um rosa pastel, sabe? Não é um rosa muito forte. E é sensacional. Porque eu consigo fazer vídeo com ele sem efeito. E sem esse rosinha. E eu também consigo usar ele com efeito. Que é um rosa mais forte. Então, parece que é mais de uma peruca, sabe? Mas é só a saturação mesmo. Aqui, como vocês podem ver, é a segunda forma que eu acabei arrumando ela. Que é esse do jeito que vocês estão vendo, que é de lado. E eu fui usando ela assim, até eu decidi cortar. Mas bonita, bonita mesmo. Ela só ficou quando eu acertei ela como franjinha. Que aí eu acho que encaixou bem. Mas tem gente que fica mais bonita com a franja de lado. Então, eu indico você testar. Testa ela, tá repartida no meio. Pra você ver como que ela fica, igual no começo. Depois, pintia ela e coloca ela de lado. Pra vocês verem mais ou menos como ela vai ficar. E se vocês vão gostar. E aí tenta do outro lado. Tipo, repartida do meio do outro lado. Porque às vezes valoriza mais de um lado do que do outro. E aí, se vocês verem que não ficou bom. Aí sim, vocês cortam franja. Porque eu já vi casos de pessoas que cortou a franja. E não ficou tão bonita de franjar. Então, verifique se não dá pra usar. Que não fica perfeito em você de outro jeito. Aí sim, se não ficar. Vocês cortam. Porque cortar franja em peruca é definitivo. Tá bom, gente? E eu sempre corto a franja com ela em mim. Não ela longe de mim, né? Tipo, é como se eu estivesse cortando uma franja em mim mesma. Porque eu acho que fica melhor. Aqui, eu fiz um vídeo na frente da janela. Pra vocês verem melhor o resultado. A cor que ela fica. Como ela ficou na minha cabeça. Se vocês quiserem comprar, eu super indico. Eu fiz esse vídeo porque eu não vi muita resenha. De como a pessoa ficou com essa peruca. Então, eu achei que ficou bem interessante. Eu simplesmente amei a cor. E é isso. E é isso.